Gente, hoje dia 7 de julho, a Band Rio completando 34 anos, é, e você telespectador faz parte dessa história. Sendo assim, nós que gostaríamos de apresenteá-lo como trazendo você aqui no programa ao vivo, é um presente da Band pra você. Vai assistir aqui o nosso programa, vai participar com a gente, é isso? Os cinco primeiros que enviaram o e-mail para jogoabertorio.com.br, vai se inscrever e de repente vai estar com a gente aqui. Parabéns, Band Rio! E vocês vão assistir o programa Jogo Aberto Rio ao vivo aqui com a gente. Eu, o Canhota, ela, o garotinho, todo mundo. Então mande agora o seu e-mail pra gente, valeu?